A Unimed Erechim celebra um novo marco para os usuários da cooperativa na região, com a inauguração do novo pronto atendimento do hospital e do moderno centro de diagnóstico por imagem. O vice-presidente da Unimed Erechim compartilha os benefícios que esses novos serviços trazem aos clientes. Hoje nós estamos complementando mais um momento do jeito de cuidar a Unimed, entregando a nossas clientes e a toda a comunidade erechinense do Alto Uruguai um pronto atendimento de alto padrão, moderno, e que atende às necessidades. Tenho certeza que fará diferença na saúde da população de Erechim e do Alto Uruguai, mas principalmente aquele nosso cliente que confia na Unimed e que é o sustentáculo dessa empresa, do sistema empresarial Unimed. Porque a Unimed hoje deixou de ser uma cooperativa, uma simples cooperativa, para ser um sistema empresarial, onde a gente tem governança e uma boa gestão. Isso nós estamos tendo através da direção e um novo CDI. Vocês imaginem que esse CDI de imagem veio para melhorar a qualidade, dar um suporte ao nosso hospital, dar um suporte ao ambulatório, e principalmente fazer com que o cliente se sinta acolhido na nossa Unimed, não precisando buscar outros serviços, tendo tudo aqui na nossa. E em breve teremos novas surpresas. Vocês terão, participarão também de um outro passo que nós estamos dando, que logo, logo será divulgado pelo presidente, pela direção, na mídia. E eu tenho certeza que vocês estarão nos apoiando, como sempre nos apoiaram, e dando a oportunidade para que nós possamos divulgar os nossos serviços, e principalmente o nosso jeito de cuidar Unimed, onde a gente, como colaborador e como médico, a gente se sente bem em acolher o nosso cliente de uma maneira especial. Obrigado.